Ocienamento de Brasileiro Revolução liberada Está aí a luta de Está aí o Doriele Ferreira Doriele Apolo Osão Apolo Treinado pelo Valmina Academia Apolo No Samambaia No Bairro Samambaia Em Praia Grande Na outra Academia Que treinavam vários atletas E esse Doriele Ferreira De Amarelo Está enfrentando O atleta Alfredo Camiseta Vermelha Palção Verde Uma outra grande luta Entre Doriele Contra Alfredo Doriele Ferreira De Amarelo Palção Azeite Ele era um garoto que treinava bem Treinava muito E os jogantes colocaram no torneio E saíram bem Tchau Tchau E avez atletas Tchau Tchau Obrigado. 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 Vamos ao segundo round. Luta realizada. Forja de campeões. Do ano de 2006. Lidorelli. Fez grandes lutas. Apesar de ser novato. Está pegando um bom conhecimento. De muitas suas lutas. E é um garoto que treinava muito. Academia Apollo. Um sabão baia. Praia grande. O adversário aí. O Alfredo é bem maior. Aqui o Gabriel. Uma boa envergadura. Mas Doriel. Se sabe. Só jogava em todas as voltas. Acertando todas. Muito bom. Pra quem estava começando. Muito bom lutador. Um. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá